Tive sim, outro grande amor antes do teu Tive sim, o que ela sonhava era os meus sonhos É assim, íamos vivendo em paz Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria Eu vivia tão contente, como contente ao teu lado Estou, tive sim, mas comparar com teu amor Seria o fim de voltar lá Pois não pretendo o amor te magoar Tive sim, outro grande amor antes do teu Tive sim, o que ela sonhava era os meus sonhos Se assim, íamos vivendo em paz Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria Eu vivia tão contente, como contente ao teu lado Estou, tive sim, mas comparar com teu amor Seria o fim de voltar lá Pois não pretendo o amor te magoar Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria Eu vivia tão contente ao teu lado Estou, estou, estou Estou, tive sim, mas comparar com teu amor Seria o fim de voltar lá Pois não pretendo o amor te magoar Não, não, eu não pretendo o amor te magoar Eu não, pois não pretendo o amor te magoar Eu não, pois não pretendo o amor te magoar Eu não, pois não pretendo o amor te magoar Eu não, pois não pretendo o amor te magoar Obrigado, Jim.